Essa versão de karaokê, mano, é muito ruim É muito ruim Eu vou cantar, mas a versão de karaokê é muito ruim É muito ruim a versão de karaokê, mas eu vou cantar Sou a Barbie Girl Se você quer ser meu namorado Fica ligado Presta atenção na minha condição É diferente, sou muito exigente Anda Barbie, vamos Barbie Sou a Barbie Girl Se você quer ser meu namorado Fica ligado Presta atenção na minha condição É diferente, sou muito exigente Sou assim, uma flor delicada demais Minha cor preferida é o rosa Uma loura legal e que sabe o que quer Decidi, tá fatal, mas nem goza Você pode me ganhar É só fazer o que eu mandar Sou a Barbie Girl Se você quer ser meu namorado Fica ligado Presta atenção na minha condição É diferente, é muito exigente Vou ter que acertar Só assim, quer saber que me ama Você pode me ganhar É só fazer o que eu mandar É só fazer o que eu mandar É só fazer o que eu mandar Anda Barbie, vamos Barbie Deixa eu me arrumar Deixa eu me arrumar Vamos Barbie, vamos Barbie Já vou, já vou Pronto Acabou Acabou Chega, chega Fecha daqui Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Chega, chega Chega, chega Acabou Que momento maravilhoso da Twitch nacional do mundo Meu Deus do céu Eu merecia um prêmio depois disso Um prêmio Uma placa decorativa assim Pra colocar ali Ali Colocar uma placa decorativa assim O melhor cantor da Twitch